Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Claudineia e você seja muito, muito bem-vindo. Se você for novo por aqui, se inscreva, já deixa o seu like e não esqueça de me seguir lá no Instagram, que é Claudineia Copsel. Aqui no canal tem vídeo sobre cabelo, vídeo sobre maternidade, vídeo sobre casa e ademais. No momento eu tô falando bastante sobre maternidade, porque é o que eu tava me adaptando, então era mais fácil de eu trazer conteúdo pra vocês, mas em breve eu já tô voltando com o conteúdo em geral do canal, meninas. Meninas e meninos, né, gente? Hoje eu vim trazer um vídeo que eu confesso que antes eu não dava nem bola e depois hoje eu assisto muito esses vídeos, eu acho muito legal pra gente que vai ser mamãe, papai e ademais. Tem coisa, gente, que mesmo eu tendo pesquisado bastante, eu fiquei achando, gente, será que eu tô usando muito? E aí quando eu fui ver, tem mamães que usaram muito mais do que eu, então é normal, gente. Gente, hoje eu vim trazer os usados e acabados do primeiro mês. Vou começar com os usados e depois eu mostro pra vocês os acabados. No caso, assim, vai ir mais ou menos, né, gente? Eu vou deixar as fraldas e os lenços no final, porque é o que é mais um mistério. Vamos lá, gente. Eu vou começar com o sabão que o nenê usou. Eu escolhi começar usando o nenê, um sabonete próprio pra recém-nascido, né? Já pra tá evitando alergia e tal no nenê. Então, gente, eu usei o da Boticário, o comecinho, que é tanto pro cabelo e pro corpo. Porque às vezes, gente, o sabonete, ele é cabeça e corpo, mas não é pra recém-nascido, entendeu? E esse é, gente. Eu usei, ó, essa quantidade que vocês estão vendo, mas porque eu uso muito mesmo, gente. É muito mesmo. Vocês não têm noção. Eu gosto de deixar bem lavadinho e tal, né? E, gente, tem um cheirinho maravilhoso. Então, assim, se você quer, já pras mamães aí que não tiveram o nenê e tá se preparando, um sabonete cheirosinho pra levar pra maternidade e tal, eu super indico, né? Eu queria aquele da Johnson & Johnson, mas eu tinha esse e não encontrei aquilo. E esse também era pra recém-nascido. Às vezes, gente, ele tem um precinho mais elevado, mas se você pegar na oferta do Boticário, é mais baratinho. Também usei, gente, esse aqui, na verdade, derramou um pouquinho. Esse sabonete, hora do sono. Mas eu usei, gente, depois dos 15 dias já, porque não era pra recém-nascido, né? Então, assim, quando eu comecei a tentar testar a rotina do sono com o neném, que eu mudei o banho dele de meio-dia pra seis e meia da tarde, né? Mas esse é esquentado, bem esquentadinho e tal, eu comecei a usar esse aqui à noite, tá, gente? Porque eu ainda tava dando um banho só nele. Beleza. Aí, gente, depois dos 15 dias, eu resolvi testar shampoo e condicionador. Mas aí eu testei só um dia, dois. E aí eu falei, não, vou deixar pra usar depois de um mês, mas mais quando for sair, gente. Porque banho de neném é rapidinho, eles não ficam super sujos e tal, né? E aí, gente, eu usei só um pouquinho, ó, de shampoo e o condicionador não dá pra ver. Esses da Johnson & Johnson. Gente, tem um cheirinho tão gostoso, o cabelo dele fica tão cheiroso. Ai, é uma maravilha. E, gente, o meu neném, ele descascou os pezinhos bastante. Isso é comum dos nenéns. Diz que existe hidratantes pra recém-nascido. Só que eu não sabia. Eu tinha comprado um hidratante só. Eu quero muito comprar um da Natura, mas ainda não deu certo. E eu tinha comprado num mercado mesmo, gente. Toquei pro alergênico e tal. Também é loção, hora de dormir. Não dá pra ver o quanto eu usei. Mas eu sempre passava nos pezinhos dele, porque tava muito descascando, gente. E ele é bem vermelhinho, o neném. No início, gente, eu comecei usando talco. Eu pesquisei e fala que não é recomendado usar talco e talco, porque tem fenoxetanol. Alguns neném usa e é normal. Algumas pessoas não indicam usar, outras dizem que usou. Mas, gente, testa no seu filho. Não vai por conversa de ninguém, tá? Testa no seu filho. Só que, assim, deixa pra testar. Depois dos três meses, que ele já tá grandinho. Não usa no início, sabe? E outra coisa, gente. Não tá aqui, mas eu vou falar pra vocês. Eu usei muito maisena no meu neném mesmo. Eu sei que, às vezes, algumas pessoas são contra a medicina e tal. Mas, gente, eu usei e funcionou. Vai da sua escolha, gente. E aí, gente, eu usava. Comecei a usar desses quando eu vim pra casa. Isso tem um muito arrependimento. Porque o meu neném, a pele dele irritou bastante. Eu não sabia o que era até então. Mas eu vi que fenoxetanol, algumas medicação... Como que eu posso falar? Alguns... Ai, gente. Como se fossem alguns ingredientes. Esqueci a palavra. Que tem no talco, no lencinho, em algumas pomadas, pode dar alergia, né? Então, gente, eu não sei bem o que era. Eu testei que o neném, os lencinhos... Eu usei só um lencinho recém-nascido na maternidade. E depois, gente, eu comecei a usar o normal já. E aí, o neném ficou todo assadinho. Ele tá assado até hoje. Ele já tá com um mês. Hoje ele tá com 34 dias, que eu tô gravando esse vídeo. E ainda não sarou tudo. Eu levei no médico. Usei diversas pomadas. E, gente, ficou, tipo assim, na carne viva, sabe? Nossa, eu ficava muito triste e desesperada. Porque a gente fica muito desesperada a mãe de primeira viagem. Então, eu guardei. Posso até usar, sim. Depois que ele estiver bem grandinho, já. Mas, assim, gente... O talco não é recomendado pela medicina. Nem por pediatras e tal. Algumas pessoas dizem até que é cancerígeno. Não sei, gente. Porque eu não enviei pesquisar, sim. Então, você nunca vai pelas pessoas assim... Ai, eu usei nos meus 10 cílios, nenhum morreu. Não vai por isso. O seu filho é o seu filho. Nem um ser humano é igual ao outro. Cada um tem um organismo. E vai por aquilo que você quer testar. Tipo assim... Ai, se uma pessoa falou pra você... Ai, eu usei e tal. Mas, você vai por você. Eu quero testar ou não? Se o seu consciente fala... Eu não quero nem testar. Você nem testa. Agora, se a pessoa fala assim pra você... Não, não usa não. Que tal, tal, tal... Vai, pesquisa primeiro e vê. E aí, você decide se você vai usar ou não, tá? Porque é seu filho. Você tem que decidir. Porque, senão, gente... Com as opiniões diversas, A gente começa a ficar louco. Ainda mais em resguardo e tal. A gente tem que ver o que a gente quer usar E o que a gente acha bem pro nosso filho pesquisar. E ver as opiniões que realmente estão certas, tá, gente? Vamos lá. Gente, quando eu comecei a limpar o umbiguinho do neném... O umbigo do neném caiu com 12 dias. Era sempre recomendado que eu pesquisei. Na maternidade não me falaram nada. Apenas deram banho no neném e pronto. E aí, gente, recomendaram usar o álcool 70 e limpar com cotonete. Eu achava muito estranho limpar com cotonete. Então, assim, eu só pingava o álcool 70 e tal. E aí, a diquinha sempre eu soube que antes do umbigo cair são 6 gotinhas. Depois que o umbigo cair, você enche o buraquinho de álcool que deixa. E aí, alguns falavam, ai, bota um gasesinho em cima. E aí, gente, até que eu comprei gases, né? Eu comprei 5 desse aqui e usei 2, gente. Que ponhava em cima do umbigo antes da fralda. Algumas pessoas falam, coloca moeda, tampa, usa faixinha, não sei o que. Gente, eu não quis usar nada disso. Porque as coisas, elas mudam com os tempos. Antigamente era recomendado tampar, hoje em dia não. Com o tempo disso, o umbigo nem volta ao normal e tudo vamos ver. Gente, o umbigo é ficar livremente, tá? Essas são as últimas atualizações de agora, né? Mas é bom sempre estar pesquisando. E aí, gente, eu fui pesquisar e aí fui ver com pediatras e tal. Hoje em dia não é recomendado mais colocar álcool 70. O umbigo do meu nenê ficou ali sangrando, eu fiquei preocupada. O médico falou que era normal, né? A médica clínica geral. E aí, na pediatria e tal, disse que não é recomendado mais colocar nada. Apenas lava com água e o sabonetinho que ele toma banho de glicerina e tal. E pronto, gente. Deixa bem sequinho e deixa respirar, sem nada tampando. Se a fralda estiver muito grandinha pra cima, você dobra ela ali pra dentro e fecha certinho. Deixa o umbiguinho de fora, nada apertando, tá, gente? E é isso. Não é recomendado mais usar álcool 70, tá? E aí, gente, eu gostava na hora de dar banho. O que eu fazia? Eu não tava usando álcool 70. Mas aí, gente, eu usava soro fisiológico pra lavar assim, enxugava bem. O algodão, ele tende a grudar. Então, não recomendo algodão, tá? Às vezes, pra limpar assim, pode ser o gazezinhos mesmo. E aí, gente, a gente também usava pra fazer lavagem nasal. Diz que pode fazer lavagem nasal desde recém-nascido. Mas eu sempre tive muito medo. Então, só se ele tivesse, assim, com o nariz meio entupidinho, que eu usava e tal. Cada pessoa dá uma opinião, fala pra usar ou não usar, mas tem o grande risco de engasgar, né, gente? E aí, meninas, vamos ver mais o que a gente usou. Gente, eu usei um pouquinho desse perfuminho que eu uso mais em casa, porque eu não gostei muito dele também. Não dá pra ver. E aí, gente, ele também usou... Cadê? Esse perfuminho, ó, da Natura, que todo mundo conhece, que é o melhor cheirinho de bebê que tem, né? Né? Tá aqui do meu lado, gente. Por isso que eu tô olhando. Aí, meninas, eu também usei meio pacote de algodão, ó. O dele tava aqui, eu fui abastecendo aos pouquinhos. Esses algodão em bolinha mesmo. Eu queria aqueles algodão, gente, pra usar, assim, enquadradinho, né, né? Até os... Tipo assim, a primeira semana de vida, pelo menos, pra não dar alergia e tal, né, né? Mas eu não encontrei. Eu não teria paciência de usar a vida toda o paninho com água molhada. Só se tivesse grande problema mesmo, assim, né? Até que eu vi eu ter que passar por um momento de ter que usar fralda de tecido no meu neném. Porque até onde fecha a fralda, gente, às vezes dá alergia, dependendo da fralda. E olha que ele usou de determinado tipo de fralda. Ele usou fraldas mais baratinhas, fraldas mais caras. Mas depende. Muita gente fala que é só pampers e arrangos e tal, que não dá alergia. Mas, gente, eu não posso falar sobre isso pra vocês, porque eu não pesquisei adentro e tal. Como aconteceu isso com o meu neném, gente? Então, eu testei muito tipo de pomada. Ele começou no início, gente, usando pra proteção essa da Cotton Baby. Que ela é bem baratinha, mas é só pra proteção. Eu ainda tenho minhas dúvidas se foi ela que assou o neném ou não. Como eu falei pra vocês, eu acredito que tenha sido o lenço. Porque esse dia eu parei de usar o de recém-nascido de novo. E peguei o normal, assim, e usei porque tava aberto de quando... Era um lencinho só, tinha poucas folhinhas. De quando a gente tava usando o normal e eu troquei por tudo, porque eu me vi desesperada. Eu saí trocando tudo, pomada, fralda, lenço, dava banho no chá de camomila, banho com água na maisena. Deixava, às vezes, ele enrolado só na toalha pra ver se refrescava um pouco. Nossa, tanta coisa que eu fui testando assim, sabe? E aí, gente, tem fenoxetanol. Só que tem alguns lenços que tem fenoxetanol e que eu não vi dar alergia nele, mesmo sendo de recém-nascido. Então, assim, gente, eu não sei. Eu sei que os lenços à base de água vai melhorando. Eu vejo que vai ficando menos vermelho. Mas, assim, já tive problema com os lenços, às vezes, que tem cheiro e tal. Tô até com medo de perder alguns lenços, mas a gente usa pra outra coisa. E aí, gente, quando eu vi acontecendo tudo isso com o neném que eu levei ele na médica, ela recomendou passar essa anistatina de mulher, que o SUS deu. Aí você mistura com a Babymed e passa por sete dias. Eu passei por dez dias, gente. E falar a verdade pra vocês, eu não vi melhora nenhuma. Ele usou, gente, quase o tubo inteirinho, ó, como vocês estão vendo. A Babymed fala que é pra assadura. Muitas mamães gostam. Eu usaria ela de novo, mas eu usaria pra prevenção, gente. Não, assim, pra melhorar. E não sei se essa anistatina de mulher resolveu alguma coisa. Não, gente, eu usei quase tudo. Eu enxercava o moleque de pomada e não vi resultado nenhum. E aí, gente, eu comecei a pesquisar por conta própria. Eu falei que eu não ia levar mais no médico. E aí, como eu ia esperar a pediatra do SUS, gente, porque pra passar e perguntar ainda tem que perguntar pra ela. Eu tô esperando chamar. Porque, gente, aqui é uma cidade pequena. Então não compensa nem se passar pelo pediatra do particular. Muitas pessoas falam que não compensa. E que a melhor é esperar do SUS, que é de fora, que é melhorzinha. E aí, gente, a gente tá usando muita pomada mesmo. E aí, eu já tô até usando outra pomada que eu tô testando. Tem uma outra que eu quero testar. Porque diz que não pode usar mais de sete dias que o corpo acostuma. Então eu ia trocando, gente. Ainda não sarou, tá? E aí, gente, eu fui na farmácia, comprei a hipoglose de amêndoas. E comprei essa nistatina, gente. A da Neoquímica eu comprei. Que é próprio pra tratamento de assadura e tal. Gente, isso aqui eu vi que tá melhorando. Só que tá melhorando aos poucos, gente. Tá sendo muito difícil de sarar. Então eu ponhava essa daqui. E aí, como a hipoglose, ela forma aquela camada que eu sei que as pessoas não gostam. Até porque é difícil sair até no banho. Então, mas é o melhor. Porque a fralda costuma tirar pomada. Então eu passava essa e passava a hipoglose por Sigma, gente. E aí é que eu fui vendo o resultado, né? E que tá melhorando. E aí, vamos ver, gente. Também usei cotonete um pouco, né? Ó. De uma caixinha de 75 ainda tem isso aqui ainda. E vamos lá, gente. Também usamos, gente. Desde que eu comecei a lavar as roupinhas do neném e tal. Eu usei, gente, ó. Um vidrinho desse. De sabonete. De sabonete. De sabon líquido pra neném. É muito suave. Muito gostoso o cheirinho. Voltaria a comprar. Tem um preço em contra. E usei, gente, quase todo o amaciante. Não usei todo. Porque quando o neném começou com as alergias. Fala que é recomendado usar só o sabãozinho na roupinha do neném, né? Quando é recém-nascido. Então, eu tirei o uso do amaciante. Porque voltei a usar só depois aí dos 15 dias. Porque eu fiquei com medo de alergia ser constante a isso. Tudo que eu sabia que poderia dar alergia, eu tirei fora, gente. Então, vamos lá. Dessas coisinhas, acho que foi isso. Agora, gente, vamos falar sobre as fraldas e lenços. Vou começar com os lenços pra contar pra vocês. Vamos ver aqui. Ó, gente. Eu vou deixar a imagem pra vocês das coisas que eu não tiver aqui. Porque no início, gente, como não era só eu cuidando do neném. Às vezes, quem tava me ajudando acabava esquecendo e jogava fora as coisinhas, gente. Eu usei, gente, dois lenços desse da adionço de recém-nascido. É o meu lenço preferido, gente. Só que ele tem fenoxetanol. Então, assim, mas não vi nenhuma reação no neném de álcool e algodão. E também, gente, eu usei muito fraldinha molhada no neném. Quando ele ficou muito assado mesmo, nem lenço eu não queria passar pra irritar. Então, eu molhava a fraldinha e eu tinha que lavar a fraldinha, né, gente? Pra limpar ele. E até porque eu queria dar mais banho no dia, mas não é recomendado você dar muito banho recém-nascido. Tem recém-nascidos pesquisas que passam até, tipo, mais de um dia sem tomar banho. Tomar dois banhos na semana. Porque é o recomendado, mas aqui, como a gente, onde a gente mora é muito calor, então, pelo menos um banho no dia eu dava. Mas, assim, dar mais de um banho, gente, eu não acho algo legal, não. E aí, porque ainda mais o neném ficou gripadinho com 15 dias e tal. Gente, questão de medicação, não vou mostrar pra vocês, porque eu acho que pra um neném é muito arriscado, né? Mas, assim, vamos lá. Ele usou aqui, gente, na maternidade e o restante de casa, um lenço desse da Johnson. E aí, gente, eu já fui pros lenços normal. Vou deixar uma fotinha do que eu deixei aqui, que não era de recém-nascido, que já foi o próximo que eu usei. Um que é produzido pela Americanas, de 96 folhas. Vou deixar a imagem aqui pra vocês. E aí, depois, meninas, eu fui e usei o da Ranks, o Supreme Carey. No início, eu não gostei da Ranks de jeito nenhum, de 48 folhas. E aí, gente, porque eu acho muito mais grosso, tem textura e tal. Só que muitas pessoas acham o preferido. Eu agora, gente, tô ficando em dúvida entre ele e a Johnson, qual é o meu preferido. Esse não tem fenoxetanol. Aliás, deixa eu ver. Deixa eu ver. Ó, gente, não tem fenoxetanol. Nem o de recém-nascido não tem, tá? E nem o que não é de recém-nascido. Esse não é de recém-nascido. Eu até fiquei com medo de ser ele, que tinha nada. Eu pensei de tudo, gente, por causa da grosseira. Mas, pelo que eu tô achando, gente, vai ser os lençinhos com cheiro. E eu tô muito preocupada, porque eu cheguei a fazer um estoquinho a mais, né, gente? Pra usar nele, né? Porque é muito caro as coisas e eu vi como ia usar muito. Eu preferi ir estocando aos pouquinhos, que vai facilitar. Não sei. Aí, gente. Gente, eu sei o que eu tô falando mais. Beleza, usei aquele também. E comecei a usar esses dois na Natura, gente, de 16. Mas, às vezes, eu preferia não ter usado, porque era bom pra carregar na bolsa. Aqueles são pequenininhos. Ótimo, cheirosinho e tal, gente. É, gostei muito. Cada um tinha 16. E aí, gente, nisso, já deu alergia no neném. Deu alergia no neném, corri, gente. Comprei na minha cidade. Eu tinha comprado pela Amazon, um por 10 reais de 48 folhas. Na minha cidade, 48 folhas custou 25,99. 26 reais, gente. Um desse aqui. Sendo que na Amazon, por 22 reais, eu consegui comprar alguns por 22 reais de 96 soles. E agora tá com outra oferta ainda. 16,90, 96 soles. Enquanto aqui na minha cidade eu pago 25 reais num desse, na Amazon tava saindo por 8 e pouco. Se você comprasse uns a mais. Então, a gente, como teve que correr e comprar, eu comprei um desse aqui. Pelo menos pra sair, final de ano, como tinha gente em casa. É, festa de final de ano, às vezes você não consegue tá, tipo, toda hora ali molhando um paninho. Não dava conta daquilo, então eu preferi comprar o lenço. Depois, gente, já comprei esse aqui de recém-nascido da Hangs, né. Gente, agora eu tô adorando. Eu tenho menos deles, porque ele sai um pouquinho mais caro. Ele sai 12 e pouco pela Amazon. Mas, aqui na minha cidade é 20 reais. Mas, gente, super gostei dele. Maravigold. Então, gente, foi esse último lencinho que o neném usou. Na minha contagem, eu anotei aqui, gente, o neném usou 320 lencinhos. Sei que tem gente que pode achar muito, já vi gente usar um pouquinho menos. Mas, já vi mamães usarem até 700 e poucos lenços. Então, o normal tá aí entre 300 lenços a 400 lenços, né, meninas? E agora vamos para as fraldas. Gente, muita gente fala pra não comprar RN. Mas, se o seu filho for ter menos de 4kg pela ultrassom, compra, assim, RN. Porque, senão, o seu filho vai ficar balançando dentro da fralda. Eu, gente, já tô fazendo uma resenha, assim. Eu queria fazer resenha das coisas, mas, às vezes, não sei se compensa. Só se tiver um produto que vocês querem muito, que eu trago aqui, mostro, especifico. Eu trago pra vocês, tá? Mas, eu também só vou gravar depois de ter opinião formada. Alguns produtinhos eu queria gravar, mas, no começo, eu não gostei. Depois, eu falei assim, não vou gravar, porque, no final, eu gostei. Começou, gente, o neném ganhou um pacote de fralda de RN de 34 e um de 18 da Rangs. Rangs maravilhosa, melhor fralda, problema que o valor é muito elevado. Mas, às vezes, pra usar durante o dia, você não tem necessidade de comprar uma Rangs, porque ela dura em 8 de... 8 horas no corpinho do neném, então é mais pra noite. De dia, é recomendado que você troque o neném pelo menos a cada 3 horas, gente. Se fez cocô, já troca, pra não causar assaduras. Só que tem fraldas que é baratinha e dura ali 3 horas, mas tudo bem. Só que tem umas que são baratinhas, gente, e ela não dura 3 horas e ela vaza já. Esses são os problemas. Mas, se ela aguentar ali até 3 horas, ótimo. Então, gente, o neném usou da Rangs. Eu não tenho aqui, mas eu vou deixar a foto aqui pra vocês. De uma de 18, ele usou uma de 34 e duas de 18 de RN da Rangs, gente. E aí, eu comprei uma outra da Pompom, de 36 RN. Só que o RN da Pompom é um pouquinho maior, então ele usou até depois. Eu dei uma pausa nele, porque foi quando deu alergia e acabei de usar agora nos últimos dias, né? Depois de um mês, nesses últimos dias agora. Porque foi quando deu banho nele, ele tava normal. Quando colocou a fralda e na próxima troca já tava todo assadinho, gente. Então, eu fiquei com medo de ser a fralda também. Não tenho coragem de comprar a Pompom de novo por esse motivo. Vi alguns casos de algumas mamães falando. Talvez podia ser um lote e tal. Porque também teve tipo essas brotoejas e tal. Mas brotoeja é mais do calor. No bumbum, gente, era mais assado. Mas na parte do xixi, enchia de bolinha assim. E depois chegou na carne viva e ainda não sarou, como eu falei pra vocês. E aí, gente, a Pompom, no começo, eu achei que era a fralda que não segurava. Ia até 3 horas e vazava. Mas eu descobri, gente, que ninguém tinha me falado. Que, menino, eles fazem xixi em você e tal. Você tem que colocar o pipuzinho dele pra baixo. Porque se você deixar pra cima, vai sair pra fora. Óbvio, né, gente? Mas ainda mais que fica em pézinho quando eles vão fazer xixi. E aí, depois, gente, ela chegou a durar até 5, 6 horas. Tipo assim, não queria deixar o menino o dia todo com essa fralda assim. Não, de dia não. Mas aconteceu de, às vezes, não sei o que trocar e o Matheus trocar. E homem, às vezes, ele não define muito. Quando era RN, eu fui usando RN porque perde rápido. Quando foi pro P, eu separei entre fraldas pro dia e fraldas pra noite. Como eu tenho fraldas, poucas fraldas, assim, tipo Pampers, Rangs, que dura mais tempo e dá pra dormir, né, gente? E aí... Mas no começo, sei lá, num mês, antes de uns meses, eu usava RN, né? Então, assim, eu só apenas ia usando. E a Rangs, ela é um pouquinho menor. É a fralda menor que tem em todos os quesitos. Então, assim, se você tem um bebê e ele é menor, entre você comprar um P da Pampers e um da Rangs, é melhor comprar um da Rangs. Se o seu bebê for de uma forma mais pequena. A Pampers costuma ser um pouquinho maior, tá, gente? E aí, beleza, gente. A gente usou essas fraldas e fomos para o P já. Servia RN no neném ainda, mas eu não queria comprar mais, gente. Como a gente teve um charrifa, não tem muitas fraldas, assim, que dá até o final, mas era bom pra começar, graças a Deus. Eu já queria ir pro P. E aí, gente, eu comecei usando, ó. Usei dois pacotes de fraldas de 28P. Você sempre olha o quilo e tal, o tamanho. Que, às vezes, eu tô colocando o super menor pra ir usando na frente. E, às vezes, é bom ter sem medir uma marca com a outra fralda, que, às vezes, ainda não bate nem com o quilo. Usei dois pacotes de P de 28 fraldas da Rangs primeiro, porque eles são maiores. Não deixei pra usar só à noite, aliás, porque eles são menores. E aí, gente, dois pacotes desse, né? E também usei, gente, um pacote da Capricho, gente. O que falar da Capricho? Muitas mamães gostam dessa fralda, mas ela é bem fraquinha, assim, mesmo. Mas, assim, gente, no começo também não gostei dela. E porque vazava muito, vazava muito. Mas aí eu aprendi, gente. Eu conto, eu deixo o nenê no máximo duas horas com ela. E aí eu já tiro. Porque vai vazar. E se ele fazer cocô mesmo, você não pode passar muito tempo que vai vazar. Então, pra você usar durante o dia, pra não causar assamento no nenê, é fralda bom de usar. É uma fralda bem baratinha, gente. E aí veio 24 fraldas e ele usou, gente. Ele é de 3,5 kg a 5 kg. Então, foi boa pra mim estar usando já logo aqui no começo, gente. Mas na noite não coloquem, gente. Porque senão o filho vai ficar todo molhadinho, cheio de cocô e tal. Então, gente, em fraldas ao todo, a gente usou 186 fraldas. Eu jurava que usar muito mais. Porque eu vejo mães contando que usou 400 e pouco e tal. Mas o normal é de usar de 200 a 250 fraldas. Em torno de 11 pacotes de fralda LP, você vai usar quando o seu nenê começar. Então, o meu ainda tá usando o P, né? Então, o nenê usou 7 pacotes de fralda aí, gente. Dependendo o tanto de fralda. E foram 186 fraldas. Então, meninas, esses foram os usados e acabados do Antony, do primeiro mês. Então, vocês já podem ter uma base. Seu nenê tá pra nascer, você tá preparando enxoval. Compartilha esse vídeo com as mamães no grupo de maternidade, no Facebook em geral. Pra já ter uma noção. Porque esses vídeos, gente, tá me ajudando até agora. Agora eu já pesquiso do segundo mês. Gosto de assistir até pra saber resenha das fraldas e tal. Vale lembrar que cada nenê, cada nenê é a opinião de cada mãe. É a opinião de cada mãe. Mas a gente já tem uma noção. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui, gente, o tipo de vídeo que vocês querem. Façam um comentário aqui, gente. Eu fico muito feliz quando tem um comentário. Um beijo no coração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.